Leonilda tem uma irmã acamada e a mãe dela está doente. Neste calorão, um banho é tudo o que elas querem. Mas sem água em casa, o jeito é improvisar. O banho dessa aqui está sendo na cama, com um paninho molhado, porque não tem água, então tem que economizar o máximo que pode. O que a gente consegue, está fazendo assim. Minha mãe, como está doente, precisa tomar dois, três banhos por dia, por causa da sonda, porque senão infecciona. Está sem banho, gente. Os moradores do bairro Nova Fortaleza disseram que estão sem água há 15 dias. Na casa da Raquel, a roupa suja está acumulada. Passar pano? Nem pensar. Só a vassoura entra em ação aqui. A técnica de enfermagem passou a ter uma despesa extra com a compra de galões de água mineral. E os filhos dela tiveram que sair de casa. Mandei meus filhos para o Quintino, porque o menino não estava nem dormindo. Sabe por quê? A menina pequena, aí começou a encaroçar o corpo, não dormia à noite. Aí a minha prima veio aqui e falou, não, essa situação está crítica. Aí pegou e levou meus meninos. Agora está só eu, minha mãe e meu marido. Os bairros Nova Fortaleza 1 e 2, Serra Verde, Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, Alto das Oliveiras, Residencial Rinaldo Campos e bairro Anchieta estão com problemas no abastecimento de água. Estou tendo que comprar água mineral para a gente fazer janta e tomar banho, certo? A minha esposa, ela trabalha em um laboratório. No laboratório, ela tem que usar o quê? Uma roupa por dia. Ela só tem mais um terno de roupa. Quem vai lavar essa roupa para ela? Copasa? Eu posso estar levando ela lá na Copasa amanhã para lavar a roupa para ela? Na semana passada, mostramos a revolta dos moradores com esta situação. A Copasa prometeu que iria tomar medidas emergenciais, mas segundo os moradores, nada mudou. Do jeitinho que está semana passada, está até hoje. Não chegou água nenhuma, mas nenhuma. A gente liga para lá e fala que ninguém reclamou, não tem reclamação, não tem defeito nenhum na rede. Fala que vai ligar e até agora, 12 dias. A gente chega de serviço cansado, suado, não tem água para beber, não tem água para nada, entendeu? Então eu acho um absurdo, porque aqui a gente paga financiamento. Financiamento do Banco do Brasil, a gente não está morando de qualquer jeito não. E 10 dias, 12 dias sem água. Então a gente fica revoltado. Élder é presidente da Associação de Moradores do bairro Nova Fortaleza. Ele cobra empenho das autoridades. Se a Copasa está cobrando o serviço, ela não está prestando, porque todas as caixas de águas aqui, segundo a informação que eu tenho, estão há mais de 8 dias aqui nessa região sem água. Por causa desse sofrimento com a falta d'água, os moradores de vários bairros aqui da região decidiram se unir. Eles começaram a fazer um abaixo-assinado. A expectativa é recolher mil assinaturas. Até agora, 600 já estão no papel. Quando saiu as casas, não tinha água nem para murar a casa. Então assim, a gente estava com pedreiro, mexene, tudo, pagando, né, coisas de obra. E desde essa época que não, chega água lá. Pedir ao nosso prefeito, né, que tomou posse agora, que a nossa esperança está nele agora. Que ele tome a providência com essa Copasa, porque a Copasa não tem respeito com o ser humano. Para a Copasa! Para a Copasa!